Olá pessoal, estamos aqui direto do Mercado Espanolenses e queremos entrevistar alguns dos técnicos que são considerados os melhores técnicos em termos de preparação de dispositivos eletrônicos. Nós temos alguns dispositivos para receber e acabamos de apresentar o longo prazer do trabalho aqui a nossa frente. Vamos confirmar a fama que eles têm. Eu faço qualquer turismo, ipad, iphone, tudo o que você quiser, monta e monta, cheio qualquer artigo que você pode fazer, o que você quer fazer, o que você quer fazer, o que você quer fazer. Então, onde está o negócio? Qualquer tipo? Qualquer tipo? O Whiteboard, o Blackbird, o Galaxy, todos os tipos aqui, qualquer tipo. E quais são os problemas que mais aparecem? A bateria, o visor, o que mais aparecem? Qual é o problema que mais trazem? Aqui, mais ou menos, aparece o visor, a bateria, o hardware. Então, posso ver, atualmente, essa profissão aqui? Dá para vocês viverem bem? Dá para se manterem? Isso dá para viver de tecnologia, amor? Sim, certamente, dá para ver. Esse é o engenho, o Alex é muito grande. Esse é o mestre hardware. Ele está no software, esse é o mestre hardware. Então, o mestre aqui se trata do hardware? Sim, sim. Quais são os problemas mais graves que o mestre já resolveu aqui? Eu resolvo muitos, muitos problemas aqui, às vezes. Escreve de galáxias aqui no mercado. Eu sou a única pessoa que arranja esse teléfono. Estou a opção. HTSS, HTSI, é a última HTSI. HTSI. Temos também o iPhone. Temos também o iPhone. Temos também o iPhone. Tipo, mostra que ele é o iPhone. Então, mestre, o iPhone 5, o mestre também já repara? Muito. Muito. Ok. Às vezes, para ver, está sendo a lâmpada aqui no pessoal. Já pode se garantir. Esse é o iPhone 5. Temos o caso do Galaxy S4. O mestre já repara? O Galaxy S4. Já saímos daqui, o mercado ainda não tem. Mas quando a batera o mestre está? Eu sou mestre do Mobley. Então, trabalha também com hardware ou é da parte do... Não, trabalho com hardware. Então, acho que podemos passar para a parte prática. ��, eu sou mestre,igi D7, G1, G1, E, G1. O palavras do Stella S4.